Nas últimas semanas, você acompanhou a gente aqui falando de autoconhecimento, autocontrole e hoje, nessa série de entender o que diz respeito a nós mesmos, a gente vai falar de autorresponsabilidade quando o assunto é o nosso dinheiro. Então, fica aí que o episódio está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse último episódio dessa série do prefixo auto, daquilo que diz respeito às nossas características, ao nosso jeito e à nossa personalidade quando o assunto é dinheiro. A gente falou aqui já de autoconhecimento, de autocontrole e hoje vamos falar de autorresponsabilidade nessa nossa sessão de terapia coletiva. Martim, que tal? Tudo bem, Renata. É verdade, é uma sessão de terapia coletiva. Mas muito prazer estar aqui com vocês de novo. Ei, Ana, gostou? Tinha que ter trazido o terapeuta ou a terapeuta para completar o nosso, nossa conversa. O nosso rolezinho aqui, né? Muito feliz de estar aqui de volta. Mais um tema, esse é bem provocativo, hein? Pois é. Já vou avisando. Provocativo, então, por favor, do que a gente está falando quando a gente traz para esse contexto financeiro e fala de autorresponsabilidade? Olha, eu acho que é uma coisa da gente não achar, ou seja, eu acho que é não achar que o inferno é os outros, né? Assim, porque muito a gente acha que é o outro. Ah, meu chefe não quer me pagar mais, mas que a minha aposentadoria está ruim, que a minha vida não está boa. Obviamente, existem fatores externos que influenciam muito a nossa vida em diversos aspectos. Esse mesmo contexto, ele afeta de maneira mais severa algumas pessoas do que outras, mas nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões e pelos nossos projetos de vida. Então, a autorresponsabilidade é trazer para si a atitude de mudar uma situação que você se encontra, caso você não esteja satisfeito com ela. E é muito comum a gente responsabilizar o outro, ou a gente esperar que a solução para as nossas questões virá de outros, ou virá de uma variável externa. E muitas vezes, essa variável, ela está apresentada e a gente pouco pode fazer por ela. Mas a partir do momento que a gente assume aquilo como sendo o nosso dever, a gente muda a forma como a gente encara aquela variável, a gente contorna uma situação e a gente consegue mudar o contexto que a gente está vivendo naquele momento. É, é isso mesmo. E acho que você citou aqui, sei lá, o chefe, o outro. Tem muitas coisas que eram responsabilidade do Estado no passado e que deixam claramente ser. E aqui, claramente, para mim, é uma mudança. A gente já falou sobre isso, não quero ser repetitivo, mas o fato é que uma mudança, para mim, muito clara, é sobre a responsabilidade individual da preparação, por exemplo, para a aposentadoria. Quer dizer, a gente tinha uma responsabilidade do Estado, ou seja, muita gente foi, cresceu com a ideia de que no fim das contas, no fim do seu período de trabalho, a aposentadoria pública seria mais do que suficiente, ou pelo menos suficiente, para você conseguir viver. Acho que o que muda é que, de fato, hoje não é para a grande maioria das pessoas. Isso implica em assumir as rédeas da tua vida financeira o mais cedo possível. E aí, de fato, a questão da responsabilidade aparece, bem como a Ana falou. Quer dizer, não é um inferno que é outro, que não tem uma boa aposentadoria. É você que precisa criar hábitos de longo prazo e criar uma vida financeira saudável de longo prazo para conseguir se sustentar no futuro. E tem uma questão que é como você também assume as consequências das decisões que você toma ao longo da vida. Isso é um ponto relevante, porque muitas vezes a gente não tomar nenhuma atitude tem consequências, às vezes até mais severas, de decisões que a gente poderia ter tomado. E a gente entender que essas consequências serão arcadas por nós mesmos é uma forma de ter uma clareza de que aquilo vai nos afetar. Então, não adianta a gente terceirizar essa consequência, porque a gente vai viver com as nossas consequências. consequências de alimentação, as consequências de atividade física, e tudo positivo e negativo, seja qual for o caminho que a gente escolher. Para mim, isso tem a ver com essa questão da autorresponsabilidade. E muitas vezes, quando a gente está falando aqui de dinheiro, que a gente sabe que é um tabu, é difícil, é um tema complexo, que mexe com tantas emoções, como diz o rei Roberto, são coisas que a gente evita. E a gente tem que entender as consequências de sermos refratários a esse tema ao longo da nossa vida. E essas questões não serão resolvidas sozinhas, elas serão resolvidas com a nossa ação. E entender que é a nossa responsabilidade agir, que é a nossa responsabilidade arcar com as consequências, e que, quando a gente age, elas tendem a ser positivas, quando o campo é o dinheiro. Que eu acho que é isso que a gente precisa ter muito claro como nossa responsabilidade. Eu acho que essa questão de perceber essa responsabilidade individual, intransferível, é algo extremamente importante. Quanto mais cedo cai a ficha sobre isso, em relação a isso, melhor. E, obviamente, muitas vezes isso exige mudança de atitude, a gente falou sobre a espiral do aprendizado já no passado, e muitas vezes essa visão parte de terceiros. De algum conteúdo que você viu, espero sinceramente que alguém que não tenha noção da autorresponsabilidade ao ouvir este podcast seja ajudado, nem modifique o seu comportamento, mas, às vezes, são outras situações, como ver alguma pessoa próxima, um parente, um familiar, que tem uma vida um tanto mais difícil, por não ter conseguido se organizar, por não ter assumido as rédeas da própria vida financeira, por não ter percebido essa questão da responsabilidade individual. Então, às vezes, uma ajuda externa, ou alguma visão, ou alguma interferência externa, acaba promovendo um estalo, que muitas pessoas precisam para lidar com isso. Até porque a nossa autorresponsabilidade, ela também só vai até um limite, no limite em que vem a interferência externa e o acaso de coisas que a gente não controla. Imagina, sem a autorresponsabilidade, a gente ficaria à mercê dos acontecimentos e da carruagem andar por um caminho que a gente não sabe qual é. Cara, eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito de pensar no plano, no plano de longo prazo, vai, que obviamente ele é feito com responsabilidade individual, né? Tipo, a gente fala, poxa vida, não quero, para que ter um plano, se o mundo é aleatório, se acontecem tantas coisas, é mais ou menos como pensar que é melhor construir uma casa sem a planta. Tipo, quem já fez obra ou reforma, sabe que um monte de coisa muda. Um monte de coisa muda. Ah, essa porta não deu para fazer aqui, por não sei o que, não sei, não é um monte. Agora, não dá para dizer que dá para fazer uma obra sem ter um plano. Por mais que o arquiteto ou quem está executando tenha, de vez em quando, que mudar as coisas, né? O fato é, cara, ter um plano, ter uma visão, sentir o caminho, entender, né? Isso certamente faz bem, né? Faz, no mínimo, reduzir a incerteza para algumas coisas, né? Não conviver com uma incerteza meio que total, né? E acho que nesse sentido, muitas pessoas são vítimas do excesso de otimismo, né? Que também é um viés que muitas vezes é presente. É diferente do excesso de confiança, né? É diferente o excesso de otimismo. É a ideia, over optimism, é a ideia de que as coisas vão mudar para o bem em alguma hora. Tipo, não estou guardando... Até caiu o meu negócio aqui. Fiquei tão chocada com esse excesso de otimismo. Tipo, é o seguinte, primeiro, a pessoa com excesso de otimismo poupa pouco. Sim. Por quê? Porque, obviamente, ele acha que as coisas vão melhorar. Você ainda dá onde vão melhorar? O acaso vai me proteger, como diz a Moura. Exatamente, né? Então, tipo, mas cuidado, precisa ter isso. Tem até o livro que... A gente já fez uns programas sobre ele. Ele é meio debatido aqui no mundo dos investimentos e não tem muito a nossa visão, que é o livro dos axiomas de Zurique. Ah, sim. Mas ele divide o otimismo, que fala que é diferente da confiança. Ele fala assim, o otimismo, às vezes, é meio ingênuo. É mais ou menos o que nós estamos falando. Talvez o excesso de otimismo, não o otimismo em si. Mas a confiança é você saber o que vai fazer se as coisas não forem exatamente como você planejou. Então, tipo, cara, algo não vai sair. Não sei exatamente o que é, mas eu tenho como mexer, como, sabe? Então, isso é uma questão também de responsabilidade, de pensar o que pode acontecer se algo não funciona. Uma vez eu li também uma frase, não me lembro mais se é nesse mesmo livro, que dizia assim, se você não tem o plano B, agora você não tem o plano A. Porque como é que você vai embasar outro? Exatamente, porque, sei lá, algo vai sair meio errado. Então, se você não planejou exatamente alguma coisa, você não tem, então, tudo isso são questões sobre responsabilidade. Planejamento, para mim, é uma coisa muito clara de assumir a responsabilidade para você. É um dos mecanismos como você tangibiliza a autorresponsabilidade. E tem uma coisa que me fez lembrar aqui, e o que eu acho que você trouxe é o seguinte também, é você ter um compromisso com você mesmo. Você assume um compromisso com você. Acho que isso é ser responsável. Quando você assume o compromisso com alguém, a autorresponsabilidade é um compromisso com você mesmo. E aí me fez lembrar o seguinte, antes eu postava nas minhas redes sociais, toda segunda-feira, as metas da semana. Pegava um post-itinho e colocava cinco metas para mim naquela semana, e deixava ali colado no meu computador e postava. Eu lembro, eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro. É um dos posts com maior engajamento das minhas redes. E a primeira vez que eu postei, eu me assisti. Tinha coisa de exercício, de ir na academia. Tomar água, dormir até determinada hora. Ler. E aí a pergunta que mais me faziam era, Ana, você consegue cumprir todas essas metas? Porque eu não consigo. Eu falo assim, nem sempre, a minha resposta sempre foi essa, nem sempre eu consigo. Mas eu assumi um compromisso comigo mesma quando eu estabeleci essas metas nesta semana. E quando eu as não cumpro, eu tenho clareza do que eu deixei de fazer comigo mesma. E aí isso me dá um direcionamento para a semana seguinte, se eu ousei demais na meta, ou se eu deixei de ser responsável com o compromisso que eu assumi comigo mesma. Então é um parâmetro que eu sabia o quão perto ou longe eu estava chegando daquilo que eu me comprometi a fazer. Um planejamento é esse compromisso que você assume. Você assume esse compromisso com você de executar aquilo que você combinou. E muitas vezes a gente não tem esses parâmetros para dizer o quão perto ou longe eu estou de ter conquistado aquele objetivo que eu me impus. Então eu acredito que a autorresponsabilidade, ela flerta por aí. Você assumiu aquilo, você vai fazer, você vai entender o contexto, você vai fazer coisas para aquele contexto ser mais favorável para você. Mas só se você realmente tiver a disposição e a clareza de que você precisa assumir esse papel. Porque senão você vai sempre achar que o inferno não são os outros. Perfeito, você me falou um pouquinho sobre meta, desculpa. Não, eu ia falar uma coisa muito rápida, que a Ana deu o exemplo das metas da semana. Sabe o que eu mais gosto de ter metas da semana? É chegar no fim da semana, olhar para trás, ver que ok, fiz meu melhor, cumpri a maior parte das minhas metas e no fim de semana eu não vou ter metas. Essa é uma grande meta. Eu não vou ter nenhuma. Essa é uma meta. Essa é uma meta. É não ter e é fazer o que me der vontade, pelo menos um dia. Sem ter que seguir o plano, porque até o objetivo de poder não seguir o plano, ele é bom depois que você consegue seguir por um tempo, né? Porque senão parece que a gente vive perseguindo algo. É importante, mas também ter a liberdade de perseguir algo e em algum momento poder não perseguir nada também. Mas isso só é possível porque você fez o que precisava fazer. E está de consciência limpa, fiz o meu melhor. Fala duas coisas aqui. A primeira é sobre metas um pouquinho mais puxadas do que você consegue fazer. Quer dizer que acabam te puxando, né? Se você coloca a meta um pouquinho acima do que você consegue, talvez não pode ser desmotivador, mas pode ser algo que te leva a um novo patamar. E me lembro de uma frase que eu ouvi na faculdade faz muito tempo. Ela dizia assim, é porque o arqueiro prudente mira acima do alvo. Porque ele sabe que a flecha caiu um pouquinho por conta da gravidade. O arqueiro prudente olha acima do arvo. E a outra é que eu queria falar... Ai, caramba. Esqueci. Vai pensando que eu vou trazer um ponto, então. Queria trazer... Mas não esquece, se você lembrar, você levanta a mão. Levanta a mão, a gente interrompe. A gente interrompe. Eu ia trazer sobre... Lembrei. Então, fala. A outra frase sobre de ter metas que não ter metas. Lembro de uma frase que eu tenho até usado no nosso Morning Call de segunda-feira, que é... Tem que ter moderação em tudo. Até na moderação. Faz sentido. Faz sentido. É a coisa de não tentar controlar tudo também, né? E não ser tão rígido assim. Exato. Falamos de autocontrole no outro episódio. Tem a frase... Desculpa, mas eu estou falando muitas frases. Tem uma frase do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que dizia assim, tem que ser cartesiano, mas com um pouquinho de candomblé. Ah, adorei. Muito boa. Muito bom. Muito bom. Queria trazer um outro ponto para a gente pensar e discutir, que é... Quando a gente está falando... A gente falou muito sobre autorresponsabilidade, sobre o que isso significa, mas também... O que vocês acham que está entre os maiores riscos da gente não se autorresponsabilizar quando o assunto é a forma como a gente lida com o nosso dinheiro? Eu acho que os riscos são enormes. Os riscos são enormes. Os riscos são de uma falha grande, eventualmente... O risco, né? Não é que vai acontecer. Às vezes a pessoa demora um pouco para perceber isso, né? Mas se a pessoa nunca perceber a responsabilidade que ela tem sobre a sua vida financeira, o que a gente está falando, provavelmente, é algum fracasso financeiro relevante. Isso pode levar em situações extremas, não que vai levar sempre, a excesso de endividamento, a falta de poupança para a aposentadoria, que pode levar a um padrão de vida muito baixo e, às vezes, até passar necessidades durante determinados momentos, ou exigir esforços muito fortes de filhos ou coisas desse tipo. Então, o ponto é não cair a ficha da responsabilidade individual, né? Individual ou do casal, vai, podemos falar dessa forma, sobre o futuro financeiro pode potencialmente levar a problemas muito graves financeiros. Eu acho que não é o que tende a acontecer, eu acho que as pessoas, em algum momento, percebem essa responsabilidade, né? O normal é que não percebam no momento ideal. Eu determinaria que talvez o momento ideal seria os 25 anos, mas acho que algumas pessoas percebem aos 35, né? Antes tarde, mais tarde. Antes tarde, mais tarde. É o grande lema. Você está virando o lema aqui desse podcast. Não escrevi um livro, mas deixei uma frase. Mas o ponto é, esse problema é potencialmente sério, tá? Potencialmente bastante sério. Concordo e creio que, para os pais, eu acho que tem um que a mais aí. Como eles conseguem desenvolver isso nos filhos? Porque, como a gente falou, acho que em todos os episódios, a gente falou de coisas que se desenvolvem. E a responsabilidade também é algo que você consegue incutir na sua vida. E eu acho que os pais têm a tarefa de ajudar os filhos a criarem isso. E com coisas muito pequenas, né? A responsabilidade de desde arrumar a cama de manhã, ajudar a construir um sonho em família. Isso também é uma coisa que os pais precisam ajudar a desenvolver nos filhos. Porque, muitas vezes, eu escrevi uma das minhas primeiras colunas no Valor, foi a proteção não protege. Então, o excesso de proteção que os pais, muitas vezes, colocam nos filhos, acaba sendo anti-emancipatório. Porque os filhos não conseguem desenvolver instrumentos de autorresponsabilidade, de que eles são capazes de fazer aquilo. Eles não são incapazes, eles não são maduros para determinadas coisas, mas são capazes de muitas coisas. E os pais precisam ajudar e, muitas vezes, protegem muitos filhos e acabam abafando a possibilidade de desenvolver essa competência que ela é tão convocada na vida adulta. Acho que é uma tarefa maior para os pais. E quem não perceber isso, eu acho que vai ter sequelas. Seja próprias, de achar que sempre alguém vai estar resolvendo para eles. A gente também já falou muito aqui que, culturalmente, há uma delegação, a mulher delega demais essa função de administrar o próprio dinheiro para um pai, ou para o irmão, ou para o marido. Isso é uma... Também estamos falando de autorresponsabilidade. As mulheres são responsáveis por isso. Mesmo que, culturalmente, isso não foi tratado, precisa ser endereçado. Porque a gente vê estatísticas que não são favoráveis nesse sentido. Então, acredito que, assim, a gente... Pais, precisamos desenvolver isso nos nossos filhos. E nós precisamos desenvolver para que a gente consiga melhorar, né? Porque as estatísticas, elas mostram que a gente está devendo demais nesse aspecto. É muito claro que criar um hábito na infância é muito mais fácil do que criá-lo na vida adulta, né? Claro, se a gente falou que dava para criar hábitos positivos, né? Quando a gente falou de desenvolver o autocontrole, né? Mas, sem dúvida, se você exige X tempo para criar o hábito do autocontrole na vida adulta, acho que você precisa de bem menos do que isso na infância, principalmente se os hábitos são criados na primeira infância, e com efeitos mais duradouros. Você cria de uma forma muito mais robusta isso, né? É, a história do... Como é que é? Pau que nasce torto, né? Nunca se endireta. Mas se ele vai bem, né? De fato, ele também nunca entorta, né? Ó o Axé falando com a nossa... Tem de tudo aqui, minha gente. Outro ponto que eu estava lembrando também, que a gente até não mencionou, mas acho que é relevante, é a consequência da saúde mental de quem tem as suas finanças derretendo porque não pensou nelas quando devia, né? São consequências gravíssimas também quando a gente fala de falta de autorresponsabilidade, né? Muito! Porque o impacto psicológico de não conseguir enxergar a sustentabilidade do padrão de vida no futuro, a incerteza que isso gera é um desgaste que pode ser muito grave, né? Muito grande, né? A vida é única, né? A gente que é no Ocidente está acostumado a separar a vida em fatias diferentes, né? Mas é tudo interligado, no fim das contas, né? Se a minha vida financeira impacta na minha relação, impacta nas minhas atividades de lazer, impacta na minha convivência social, inclusive, né? Impacta no meu psicológico, né? Impacta basicamente em tudo. As coisas, né? O Ocidente que costuma fatiar tudo, né? Mas não. Então, tipo, os impactos transcendem exatamente a vida financeira. As contas são grandes, né? A gente tem visto, certamente, tem um colega nosso, o Calil, por exemplo, porque ele trabalha muito consequências psicológicas de maus hábitos financeiros, né? Que são super importantes, né? Pra gente fechar, queria pedir se vocês pudessem dar dicas pra quem precisa começar de algum lugar. É no pequeno hábito, é na pequena decisão que a gente começa a desenvolver essa autorresponsabilidade? Ou é sendo um pouco mais enérgico, por exemplo, não, vou ter que fazer, passar um pente fino na minha vida financeira, vou ter que puxar a ajuda da Vivi ali, de um planejador financeiro, pra poder identificar onde é que tá o meu problema. O que vocês pensam? Olha, às vezes, acredito que as pessoas não tomam uma atitude, ou não dão o primeiro passo, por medo do tamanho do problema. E não há dúvida que o primeiro passo é encarar o problema. E, às vezes, ele ainda é pequenininho, mas a pessoa, ela amplifica aquilo porque, falamos aqui, a gente tá lidando com as emoções, e quando a gente fala de emoções, elas têm gradientes diferentes a depender de quem a sente. E isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Portanto, a pessoa precisa dar esse primeiro passo, ela precisa encarar o problema. Às vezes, você não quer olhar embaixo da cama pra não ver o tamanho do monstro, mas, às vezes, é um ratinho pequenininho, mas ele pode estar fazendo um grande estrago. Então, eu creio que esse é o primeiro passo, você encarar o problema. Mas tem um ponto que, pra mim, também tem muito a ver com o comportamento, é o peso da decisão. É muito difícil a gente decidir as coisas. Então, depois de vencida a etapa da gente encarar a questão, a gente fica muito aflito de como agir, de que decisões tomar. Eu recebi esses dias na minha rede social, uma pessoa dizendo assim, olha, eu tô muito preocupada porque eu vou ter que me desfazer de um bem, eu tô começando a ter que abrir mão do meu conforto, porque eu tô chegando numa situação financeira que tá sendo muito difícil. Essa pessoa, quando ela se declara assim, ela já assumiu a responsabilidade, ela já viu o tamanho do problema e ela tá disposta a fazer alguma coisa. Então, as pessoas precisam dar esse primeiro passo e encarar o problema e entender que o problema não vai desaparecer. Ele não desaparece. No mundo dos juros compostos, você tá ou pagando muito, ou deixando de ganhar muito, porque o problema não vai se dissolver. Eu acho que a pessoa que não toma essa atitude ou tem dúvida das consequências das suas decisões, seja elas quais forem, ela posterga essa coisa que a gente vai cair no nosso colo a consequência, mas que seja uma consequência boa. Falei isso no começo. A autorresponsabilidade tem a ver com arcar com as consequências das nossas decisões. E a gente sabe o quanto pra gente decidir é algo muito difícil. A gente não quer decidir, né? Tem vários exemplos de que é melhor, deixa que as coisas vão se resolver. Sim, resolvem sozinhas. Só que elas talvez, elas sim, caminhem sozinhas, mas pra um lugar que você não vai gostar. Não tem a menor ideia. Então, a dica pra mim, encara o problema, tenha absoluta certeza que é você que vai resolver o problema, você pode contar com, e aí, use instrumentos, use ajuda profissional, diálogo com a família, estabeleça metas, e encare as decisões que você vai ter que tomar, que às vezes vão ser decisões amargas, a depender do tamanho do monstro que você descobriva da cama. Claro, só complementando aqui, para descobrir o tamanho do monstro, eu acho que vale a pena um plano. Onde eu vou chegar, o que eu quero chegar, né? Quer dizer, e aí vai um pouco do planejamento financeiro mesmo, né? Quer dizer, no que eu gasto, quanto que eu ganho, como é que vejo, para você determinar até que ponto o teu problema é de fato um dinossauro, ou é um ratinho pequenininho que você precisa. Então, depois de toda essa questão da reflexão, desse entendimento, acho que há algo aí, né? De finanças, né? Ou feito individualmente, hoje tem muita gente que te orienta a fazer um planejamento financeiro, um orçamento de longo prazo, ou eventualmente procurar de fato um planejador financeiro para ter essa conversa, né? Para determinar, né? E aí sim, começar a tomar medidas que te levam na direção que você espera, né? Que vai te trazer a tua tranquilidade financeira. Já que o Martim falou um monte de frase, que eu vou falar uma também. Não é um profissional da construção civil que vai construir um sonho para você, ou vai construir a solução do seu problema. É você. Então, aprenda a construir o seu próprio caminho. É a sua responsabilidade. E é difícil, né? Porque, como eu comentei, as decisões, elas são tão fortes para a gente, porque você mesmo comentou que o seu viés dominante é o do... É o aversão e arrependimento. O aversão e arrependimento. Mas não tem jeito, a gente vai se arrepender, mas talvez esse arrependimento só nos leve a um ajuste de rota. Mas o arrependimento da gente não fazer nada, acho que esse vai ser o pior de todos. Com certeza. Profunda a nossa conversa e essa série de terapia coletiva, eu achei ótima. Colocando a gente no comando, né? Não é? A gente pode fazer outras vezes. Obrigada por esses três episódios. Foi muito legal ouvir você sobre esses assuntos tão pessoais, né? Que são pessoais, de certa maneira, mas que podem inspirar pessoas que estão precisando do empurrãozinho, né? Então, obrigada, adorei, gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi ótimo mesmo estar com vocês aqui. Até a próxima. Até. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas sessões de terapia. Foi super legal para a gente dividir essas experiências e informações com vocês. A gente volta no próximo episódio. Semana que vem estamos aqui. Esperamos vocês aqui no Investidor em Foco, tá bom? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho